Alguém aí quer ouvir uma boa história? Nesse mês de abril, a Fundação Cultural de Paranavaí preparou uma programação especial para comemorar o mês do livro. O projeto, intitulado Abril Literário, tem o objetivo de incentivar a leitura por meio de atividades culturais envolvendo diversos gêneros. Este ano, a programação contará com leitura e contação de histórias, encontro e bate-papo com escritores do município, cantinho da leitura e muito mais. E olha que a garotada está amando as atividades. É, ter vindo aqui é legal, a historinha que eu bem gostei, historinha e só. É um dia diferente para vocês, né? Sair um pouquinho da sala de aula. É, é bem legal mesmo. Ah, eu acho que eu mais gostei quando eles se resolveram, né? E dá briga. E é legal você sair da sala de aula para viver um dia diferente. Sim, né? Porque ficar só na escola é muito chato. Você sai um pouquinho, se diverte com os amiguinhos e ainda aprende, né? É. O projeto foi criado há quatro anos e desde a sua criação vem ensinando os alunos da Rede Municipal de Ensino de Paranavaí de uma forma diferente. Aqui as crianças têm a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a literatura brasileira e fazerem o que eles mais sabem fazer, que é se divertir. Então, o Abril Literário, a Fundação Cultural já o faz, toda vez no mês de abril. Então, não é o primeiro Abril Literário, mas a cada ano a gente inova, né? Então, para esse ano, por exemplo, nós trouxemos novidades diferentes, fizemos várias parcerias, dentre elas com a Unespar, Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte, com o Colégio Bento, que é a Unidade Polo, continua sendo um trabalho que começa nas escolas, né? Pela questão da literatura e do incentivo à leitura. Então, esse trabalho do Abril Literário, ele vem com isso, com essa formação e a gente trazer para as crianças também, através das brincadeiras também, continuar com esse ensinamento, né? Então, inclusive, na praça também, além de ter o que já está acontecendo aqui, a gente vai ter a pintura no craft, a gente vai ter a corrida do saco, a gente vai ter dança das cadeiras, passe com os bexigas, então vai ser, sim, uma programação bem especial voltada para as crianças também.